Mas agora eles me viram. Ó, estão vindo de bondinho aí, hein. Pra vocês. Fica ligado aí. De bonde, estão vindo de bonde. Nossa, é de tartaruga. Vou pegar o risco aí. Pô, tava explorando aquela outra área ali não explorada ainda. Lelão, você conseguiu plantar coisa aqui? Cara, eu botei uns bagulho aí. Não sei se plantou. Como é que você fez que eu botar aqui? Eu não consegui, não. Ah, eu cheguei aí perto e me deu a opção de apertar o E aí eu perdi. Bem sim. Pô, tá comi um bagulho venenoso. Aí, eles estão aqui. Eles estão na base. Eles estão na base. Aí, volta que tá dando merda. Tem quatro aqui. Ih, não, são cinco. Se protege, se protege aí. Volta que tá dando merda. Tô pegando peixe aqui. Cuidado. E a volta. Ó, ó, eles estão aqui. Cuidado aí, Jessica. Já tô dando a base. Eles estão do lado de fora da base. Puta, tem um bicho aqui comigo, mano. Aí, um pegou fogo, babaca. Ele perrou. Caraca, tá muito aqui. Como é que tá aí? Ah, tem um aqui. Fogo comendo. Tô chegando. Acabei de matar um bicho aqui. Tô peguei vários peixes. Ai, tá aqui na base, cara. Isso. Nossa, tem um bem aqui. No meio, bem na minha. Ah, ele tem um machado. Sabe que eu... Sou eu. Ah, tá. Não sei fazer isso. Tô sabendo legal. Eu vi um bicho com machado. Eu fiquei nervosa. Tem bicho aí com você, amor? Tem um atrás de você. Cuidado, hein, amor. Tem, tem. É, eu escutei ele. Na hora. Tem dois aí com você. Vem, não. Tem um jogo. Vou aí te ajudar, amor. Caraca, o bicho corre, mano. Mas isso aqui parece... Tem outro lá, amor. Nossa, tá cheio. Tá. Ali, Lele, ó. O bicho vindo. Nossa, ele veio pra dentro, ó. O cara tá cheio lá atrás. Vocês viram passando? Um churro. Ah, é. Entra pra base aí que o bicho que deu ruim, tá? Entra aqui, né? Deu ruim. Olha, quando a coisa entrar aqui no barco, né? Ah, não. Quando a coisa a gente corre pro barco. Aí, molotov. Vamos fazer molotov. Vou tacar nem a dinamite neles. Ah! Que que é isso? A mulher veio pra mim gritando. Que que é isso, minha amiga? Que que é isso? 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 Faz o seguinte, querida. Segura essa parada pra mim aí. Valeu! Caraca, eles tão destruindo nossa base. Olha lá, destruíram. Destruíram nossa base. Não, fui eu que toquei uma dinamite ali. Oh, amor. Que bonita. Bom, mas eu matei muito bicho também, né? Diga-se que passa aí. Ai, caí, caí. Tô que te regrima. Porra, de novo, cara. Ai, mo, ajuda aqui. Cadê você? Ela tá me batendo. Ela vai me matar. Leliel, você conseguiu se reviver aí. Mas tá correndo. Caralho, não tá vindo. Cadê aí? Não tem trabalho não. Caraca, eu tô na merda. Tem um monte de coisa pra consertar aqui da Barbie, né? Pô, eles destruíram o negócio de comida. Eles destruíram o monte de coisa. Não foram eles não, fui eu. Ah, foi você. Eu esqueci disso. Ela tá ali fora ainda. Pô, mano, desiste não. Vou pegar, vou pegar. Receba essas flores. Pô, mano. Pronto. Tudo consertado. Fazer mais armadilha. Onde é que você vê, amor, pra construir arma? Onde é que você vê como? Tá no Bzinho? Vou aí te mostrar, peraí. Nãoıyla? Pá. Não, gente. Então você constrói, tá vendo? Para que você faça arma, você corte um lezinho Aí tipo, cada item desse faz uma coisa Se você quer saber que essa porta tá difícil Se você quer saber que essa porta tá difícil Ah tá, isso corre pra mim É que você quer ser, faz um lezinho Ó, tá Aí, o que a gente vai fazer? Que? O que a gente vai fazer? Vamos explorar ou vamos Evoluir essa base aqui? Pra gente conseguir resistir os caras? É, acho que... Fazer o que mais? Eu pensei em fazer um bagulho aqui em cima Uma plataformazinha aqui ó Pra gente conseguir atacar eles do alto Pra gente ficar lá de cima chapando flecha nele Beleza Ou então vamos explorar, o que você acha? Nossa, uma boa, bora isso aí mesmo Eu vou fazer umas paradas aqui ó Pra ver se eles param de atacar a parede Pra ver se eles param de atacar a parede Vem Vem, eu vou com vocês Vem Eu tô com fome sabia Eu tô olhando no mapa aqui, aquela área ali Não tá nada ainda Eu acho que a gente é esse ponto... Ponto vermelho, é isso? É, a gente é o ponto... é o... é... isso Que isso? Que isso? Tem B3 O quê? Aí, aquele... aquele porradão de quatro... de seis pernas tá ali, Léo Ah, não Eu não tô nem te vendo, mano Só tô vendo a Jéssica Ó, eu tô em pé Ah, tá agora... isso Uma porrada de bicho aqui Ah, não, péssima ideia, vou voltar pro campo mesmo Vai dar merda, viado Tchau Aí, volta que vai dar muita merda Aí, eles tão aqui Ferrou Pinico quebrou Ferrou Na base Eles tão aqui na área da base, eles vão invadir Deu merda Tem coisa quebrada na base Aí, eles chegaram, eles chegaram, eles chegaram Ferrou Agora deu ruim Muitos Não, mano, mas tem aqui... olha, mano, meu Deus Vou tacar Cuidado aí, Jéssica Ai, eu tô ouvindo o barulho gritar Que que é isso? Parece que um leão Pula Receba essas flores aí então, babaca Caraca, o bicho de quatro... amor Ah, ah, ele vem, mano, que isso? Aí, ele vai de uma base, mano, ele vai de uma base Aí, matei ele Acho que pegou Matou nada, Vi Matou nada Aí, ele resistiu ao dinamite, irmão Deu ruim pra mim aqui, né? Ah, e Jéssica foi tancar ele, eu vou tancar ele com ela Não, pera aí Tem outro Tem outro Volta que tem outro Tem outro de seis pernas vindo ali Que isso, gente? A gente tá mal matando esse aqui Gente, vocês vão morrer Boa nada Boa nada Boa sim Boa sim, eu tô na água Sai daí Acho que eu morri, hein? Não, você tá viva Puta, eu tô aqui a dinamite sem acender, Sonic Caraca, ele entra na água Nossa, eles tão destruindo a base toda Olha como é que ele vem Olha como é que ele vem, cê viu isso? Com as pernas pra cima Mano, a gente tá muito ferrado, hein? Eu não tenho nem arco flecha pra atirar Cê tá onde? Tá na água? Eu tô na água, escondidinho aqui O bicho tomou muita porrada, ele não morreu? Ele entrou na água, irmão Cuida da água Pera aí, pera aí Que que é isso? Ele nada Esse viadinho nada Ué, pra onde ele foi? Ele tá dentro da água, ele tá dentro da água embaixo Ele morreu Acabei de ver aqui Ele morreu Caraca, os bichos acabaram com a base, mano Nossa, minha lança foi pro espaço Pô, a gente tem que construir essa base rápido, mano A gente vai esperar Pois é Caraca, eles não vão embora não Como é que a gente vai fazer isso? Cadê o Diogo? O Diogo tá lá na luta ainda, lá, caraca O Diogo é doido Eu tô por um fio aqui De vida Eu não consigo subir Vem pra cá pro barco, velho Eu tô aqui, eu tô aqui na plataforma aqui Ai, morreu Ai, morreu o bicho gigante Caramba, aleluia Morou esse bicho Ai, o outro tá querendo ir embora também Só que ele tá preso Caraca O que é isso que a gente pegou? Olha lá Armadura sinistra é o nome Creepy armor É, esse o bicho pegou, hein? É, amigo Se a gente não tivesse esse plano B de correr pro barco, aí tá ruim Bom, se eles vier assim de manhã, você imagina o que vai acontecer de noite, né? Verdade, cara Cara, a gente tem duas opções Vou meter o pé daqui Ou então, melhorar essa base aqui Pois é, acho que quebraram tudo, né? Vou começar a refoizar aqui Como é que você faz esse repair, mano? Oi? É, tem que ter a a ferramenta Tem que fazer a repair tool Aê, vou construir esse bagulho aqui, Léo Ó O que? Ah, boa, boa Precisa de o que? Doze logs Caraca Não, mas aí tem que fazer escada ainda Não, mas aí tem que fazer escada ainda Mano, vamos ficar pra log agora igual o catiço, senão vai dar merda de noite, mano Bora Ô, amor Vem cá ver o negócio Tô indo Tô indo Tô fazendo várias armaduras aqui pra mim Vai, diga, amor Como é que eu faço esse negócio aqui? Ai, ai, não O que que é isso? Isso é... Sap Que é esse negócio aqui Ah, tá, dá aí É, você tem Que esse negócio ele pega solinho Como você tá cortando ela Tá, é isso aqui é o Klaus Ó É Tá, né O que? Falta uma tecinha Lua, esse é uma tecidade por causa de um beijinho Ó, tá anoitecendo hein É, eu tenho que ficar nervosa Ai Ow Ostia É sim Eu peguei aqui ó, mas vai ter que precisar de muito mais. Ai né. Pô, que acaburou tudo aqui que a gente tinha hein. Nem aquele negócio mais de segurar coisa tem. Tá escurecendo hein. E agora, vamo lá peitar ou não vamo? É a vida. Caraca, que isso, eu fui mexendo no inventário quando veio. Ih mano ó, tamo sem água ó. É, eles quebraram o bagulho, deu ruim. Agora que eu vi. Mas eu tenho um soda, eu tenho um soda pra essa noite. Eu tenho um negócio de tartaruga, dá pra fazer um negócio da... Eu tenho um soda pra vocês essa noite. Eu também tenho. Olha, eu vou no banheiro ali rapidinho. Porque eu não tenho... Eu tenho um sinto esse negócio. Eu tenho uma espécie de vinh correndo que eu vou lá. Eu tenho um riso aqui. Eu tenho um sinto esse negócio de ross. Ok! Valeu vocês! Estou aqui fora! Estou pegando o log? Não... Vou pegar umas folhas Você que ta fazendo esse barulho? Barulho? Acho que sim Fica de olho ai, se ta em volta Estão onde? Estão pegando coisa? Estou só pegando folha aqui Vou pegar umas estancas Ai peguei semente de blueberry Nossa, o que aconteceu aqui? O que aconteceu com a bonfire? Destruiu Caraca Cadê a fazenda, Din? Eu não sei, não to nem enxergando você ai Me perdi de você É atrás, acho que o bestiu destruiu a fazenda Pois é Olha essa dinamite destruiu tudo mano Fazer outra Triste Dinamite poderasissima Ai não vou, não dá nem Ih, dá pra fazer maior fazendão Que maneiro Só precisa de voz Jessica fez o bagulho de água Não conseguiu que eu não tenho stick Você tem stick aqui? Eu tenho Bota pra fazer Tem uma tartaruga que faz o negócio de tartaruga Cadê? Bota pra fazer que eu completo com as sticks que eu tenho aqui Também O que é isso? Ainda São 3 sticks, ó. Agora só falta chuva. Tá bom. Tá aí, é mais tarfaludo. Falta o negócio da comida também. Fazer o drying rack. Achei que as malas se fechassem, mas não fecha não. Depois que você abre, já era o mesmo. Pois é. Tô de 4 logs, mano. Fazer a fazenda. Será que já não dá pra dormir, não? É, eu vou lá ver isso. O rosqueiro tá quase morrendo. Não, ainda não dá não, mano. Falta um pouquinho ainda. Sério. Acho que eles não vão vir essa noite, não. Beleza. Não dá um descanso pra gente também. Caraca, velho, dois monstros. Verdade. Pô, tem um negócio quebrado aqui também na... Na negócio que o André fez. Mano, quase que eu caio dentro da água. Não é mesmo. Cair aí dentro é varro. Ai, filho, merda. Que maneiro, você pegou o Power Hand. Ai, vira pra cá, vira pra cá. A pele do bicho tá na sua perna direita. Na tua tá na perna esquerda. O meu tá no braço. Ah é, tá no braço. Verdade. Opa. Opa. Eles tão aí fora, hein. Eu também. Eita. Será que dá pra dormir? Acho que ainda não. Acho que ainda não. Ah, eu vou lá pro bar. Tá em cima de tu, eles. É o de seis pernas. É o de seis pernas. É tchau. Não tô vendo não. Cê vai ver já já. Pô, só vai vir de seis pernas agora. A gente vai ficar todo dia construindo a base. Me dá um cover aí. Quero pegar esse pássaro. Ai, meu Deus. A gente tá aqui. Não dá não. Ele tá bem aí, mano. Ó, tá bom. Faz que dá pra dormir. Aí, eu vou pra dentro dele sabe com o quê? Com sprayzinho de cabelo, tá ligado? Pois é, eu também. O problema é que se ele chegar perto é uma só e te mata, né? Depois assim que cê morreu da outra vez. É. Verdade. Fica morrendo aí, ó. Opa, cai na água. Cara, até agora nada. Desonho. Tô só ouvindo o grunhido dele. Eu vou lá se dá pra dormir. Tá quase. Vai, você tá aí. Pô, preciso comer, mano. Essa noite, pelo visto, vai ser sossego. Bora, ficar pronto. Lá vem ele. Eu fiz uma lança maneirinha aqui. É, eu tinha uma lança dessa também. Léo, pega esse casco aí, faz mais um bagulho de água que a gente tá assando. É você que tá dentro d'água? Não. Tô só ouvindo o barulho de coisa d'água. Olha ele aí, ó. Ó, já vai dar pra dormir aqui, hein? Vem que aquilo ali, fora ali, ó. Achei que era a Jéssica, é um bicho, mano. Tá correndo em volta da gente aqui. Léo de seis. Aí, é o de seis, é o de seis. Vem pra cá, gente. Vai dar pra dormir aqui. Aí, ele tá vindo, ó. Olha ele vindo, como ele vem, destruindo a tudo. Ele não quer nem saber de nada. Ó, tô dormindo aqui aí. Dormi. Tamo indo, amor, tamo indo. Chegamos. Meu amigo. Tem que andar rolo, hein? Volta aqui a dormir. Aí, pô. Caraca. E aí, tem um maluco? Pô, o maluco veio. Pô, o maluco veio e comentou na stream. Eu nem vi, mano. Pô. Comentou o quê? Falou. O grandão destrói, não sei o quê. Deu papo assim. Acho que o cara já meteu o pé. Rapaziada. É log. Log neles. Já é. Vou entrar aqui na stream também. Ah, não. O maluco tá aqui ainda. Fala, Lari Lacerda. Tranquilidade, meu parceiro. Ó, o bicho tá aqui, mano. Tô só ouvindo alguém aqui, ó. Qual o nome do canal, mano? É, ele é Coq.BR. É Lari ou Iari, mano? É Lari ou Iari, mano? Não tô ligado. É Lari ou Iari, mano? Pô, ai, ela é uma menina, ó. Dá ideia nela. Minha esposa tá jogando comigo aqui, Lari. Vai cá, quase que eu quebro um bagulho nosso aqui. Tô tentando não morrer. Tô tentando não morrer. Mas tá bagado. Pô, tô com fome, mano. Olha, tô com cinco dias também vivo. Sucesso. É, pena que não posso dizer o mesmo. Claro, pô. Tu fica indo pra dentro dos caras, tu morre toda hora, né? Porque eu sou tanque, Leléo. Eu sou tanque. Tanque de guerra. Você é um tarado. É isso que você é. Tanque de guerra. Aí, acho que peguei um coelhinho, hein? Ih, respeita meu coelhinho da Páscoa, hein? Valeu, valeu. O que foi isso? Coelhinho da Páscoa. Vou levar aí pra vocês o coelhinho. Meu bichano. Pois é, Lari. A gente começou a jogar agora, gente. A gente instalou hoje e voltou a jogar. A gente jogou em 2017 e voltou a jogar agora. Que eu e minha esposa, a gente se mudou pro Canadá, entendeu? Você joga também? Que isso, moleque? Que susto, porra. Achei que era o bicho, mano. Tu vem vindo na minha direção. É o coelhinho da Páscoa. Tu vem vindo na minha direção me mostrar coelho, moleque. Achei que era um bicho, porra. Eu vou te botar meu coelho aqui dentro, meu primo. Ó, ó, ó. Ó lá, ó que coisa linda, meu coelhinho. Ele tá vivo? Ele tá vivo? Tá. Mas que que faz o coelho vivo? Eu vou pegar o outro. Eu acho que dá pra reproduzir. Eu vou ver se eu tenho outro lá. Ih, eu peguei seu coelho. Devolve o coelho. Como é que eu devolvo? Eu não quero fazer besteira. Ué, mas ele fica vivo. Ele não mata o bicho aí, pô. Não, não, não. Não mata não, acho que dá pra reproduzir. Tá maluco? Dá pra reproduzir? É. O que é isso, mano? Vai tá caralho. Acho que se pegar dois coelhos... Acho que se botar dois coelhos ali dentro ele reproduzir. Depois a gente tem que escolher o coelho. Ah, eu vou botar o nome do coelho. A gente vai ter uma família de coelhinhos. Ai, meu deus. Porra, tá difícil de pegar o log, hein, amigo? Caraca, eu não consigo achar comida. Meu bicho vai morrer. Vê se você não tem... Vê se você não tem chocolate. Eu tenho, já comi uns três. Meu bicho tá com fome aí. Aí, aqui na floresta tá com gente pra casita. Na festa? Eu não acho. Na floresta. Aqui vai estar, na floresta. Boa, cadê você, mano? Eu tô pegando o log pra fazenda. Eu tô levando o carrinho pra você. Ah, o outro não pegou nada, não. Uma pena. Caraca, meu irmão. Isso aqui tá... Lenhador Simulator, né? Tá aqui, cara. Trouxe o... É ele aqui, mané! Sai! Corre! 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 Corre, via... Corre! Que isso, maluco? O bicho surgiu sem fazer um som. Sorrateiro. Cadê? Caraca, tem até chifre esse bicho. Sorrateiro. Descensa. Ixi, deu ruim. Caraca, só aparece de seis patos agora. Ai, mas vou dar um papo? Tá na hora da gente meter o pé desse lugar aqui, mano. Eu também tô achando, mano. Tô achando que vai dar ruim se a gente continuar aqui. Pode pegar o barco e sair navegando. Pois é. Caraca, meu irmão. Cê é doido. O bicho veio tipo como? Quero sua alma. Não, mas daí eu quero levar o coelho. Cadê o coelho? Tá aqui. O coelho tá vivo, mano. Será que dá pra matar ele? Não! Não mata ele! Ah, mas como é que faz pra comer ele? Não vai comer! Ele é meu coelho. Porra de coelho, amor. Tem que comer, mano. Isso aqui é relay da selva. É melhor comer do que ser comido. Não, maldadinho do coelho. É o Bob. Ó, eu vou dar uma flechada no bicho online. Porra, tô comendo só. Vai deixar o bicho irritado. Vai destruir tudo que a gente acabou de conseguir. A gente tem que fazer o seguinte. Pegar bastante comida. Pra gente poder pegar o barco e se mandar, entendeu? E aqui não dá pra ficar lá. É. O bichão ralou. Ah, não. Ah, mesmo não. Caraca, ele tá na minha direção. Sai daqui. Enorme ele, caraca. Tá só no jardão desses. Porra, como é que... Tem como fazer bag de... De comida? Não, né? Pra levar mais comida. Acho que não. Acho que não. Caraca, ele tá quebrando aqui. A parede aqui. Ih, eita. Eu tô de troidaço aqui. Caraca. Meu irmão, vou tacar dinamite nele. Não tenho. Ah! Ah! Léo, tu fica brincando. Esse bicho é uma só. Me chama de Robin Hood, meu primo. Que eu tô só tacando flecha no teu ombro. Pô, esse aí é uma só, hein. Porra, que azar, mané. Na hora que eu vou dar o bicho bula. Ah! Ih, tô sem flecha. Porra, acabou minha flecha, mané. Ah là. Dá nele, viado. Dá nele, dá nele. Quema ele. Aí, oh, oh. O Giaezy, eu lhe pego a pele do bicho aqui que a gente matou. Ah? Você tá pegando fogo, Giaz. Tá pegando fogo, bicho. Eu to ouvindo os gritos, eu to achando que ela cançou Ai que amor É a pele do bicho Oi Nala Nala ta preocupada Vou lá catar o odio antes que volte mais alguém, sabe? Sim O bicho ele da uma só na parede, a parede já quebra toda já Não ta aqui não, quebrou não Precisa só de 4 logs irmão Ué aqui ta mostrando pra mim 22 Ah é não, é pra fazenda ali no caso Ah ta Tô chegando ai pra dar um help Help you, help you Aonde? Ó os carrinhos tão aqui Ué, que que é isso aqui? É, a gente tava ai e o bicho veio igual um tarado mano Um 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 Pô, a gente tá com três... Ah tá, achei que tinha três carrinhos cheios aqui. Faz a coração, amigo, pra jogar esse jogo, hein. Esse jogo é tenso, esquecido como é que é. Tá, tô levando o carrinho aqui, encheu aqui. Tô nervosa nesse jogo. Ah, cada vez que eu vejo alguém no meio da selva, eu acho que é horrível. Ai meu Deus, carrinho... Ah. Dá um help. Cada carrinho desse carrega quanto mesmo? Acho que são doze, né. Doze, doze, doze e log. Ah, tenho. Eu levou doze, Jessica mais doze. Tô levando dois aqui também. Tá bom. Dá pra mandar daqui? Não. Aqui por dentro mesmo. Ah, virou o carrinho. Putz. Os carrinhos vira à toa, mano. Ih, tá rodando aqui. A gente vai ter que fazer agora coisa pra atacar no bicho, né. Nossa, acho que é, né. Nossa, tem pena aí? Tenho. Já vou te dar pra ler. Ok. Me dá um depois. Vou pegar um... Ah, conseguiu virar? Consegui. Tranquilão, né. Pra virar. Ai, chovendo, ó. Maravilha. Maravilha. Dá bem que a gente tá sem água, pô. Verdade. Maravilha. A gente tá sem comida, a gente nem viu isso ainda. Verdade também. E tem duas carnes aqui, eu vou botar lá antes que estrae, tá? A gente tinha que dar uma pescada. Verdade também. Eu vou... Vem pegar o carrinho, trazer o carrinho aqui, vou ver se eu pego mais árvores. Peraí, eu tô comendo aqui, mô, preciso comer. Pô, você não tem comida? Eu não tenho comida. Tem carne aqui no fogo. Vem cá comer. Acabou, minhas carnes acabaram. Tem ali, ó, secando ali no bagulho. Ó, tô ouvindo um bicho aí. Ah, calma aí, bichão. Deixa eu comer primeiro, pô. Pegar o...